Meu Deus do céu, como é que a pessoa abre uma live e não sabe, como é que coloca pessoas dentro da live? Como é que eu coloco gente aqui, pelo amor de Deus? Você não tem perigo, eu acho que é quando aparecer, né? Olá, boa tarde. Rick, como é que eu boto tu aqui? Rick, enviou uma solicitação. Ah, acho que fechei. Entrar ao vivo com o Rick. Estou de olho, estou de olho. Olha, aqui é melhor para mim, eu consegui ver aqui, porque lá no outro eu não conseguia. Eu estava vendo aqui só, pela metade. Depois eu vou botar o Rick. Tem o YouTube que está te mafiando. Cadê Carla? Já chegou por aí? Ele está se arrumando. Aí deu tempo, deu... Nas carreiras vindo. Bora, que hoje tem... Está preparado aí. Aí, sejam bem-vindos, gente. Quem estava lá, quem veio para cá, todo mundo. Sejam hiper, mega bem-vindos. É, para explicar, porque tem que dizer que eu acho que nem está entendendo. A gente estava no YouTube, eu e o Rick, estava conversando, falando sobre programação de San João, falando sobre El Hara e várias outras coisas. Aí, o Carlos entrou na live, aí a gente disse, vamos para o Instagram. Porque só no Instagram tem como fazer de três, né? Olha ele aí, o Carlos acabou de entrar. Aí, o Carlos chegou em... Senta ele aí, manda convite. Aí, aqui... Manda convite aí, tá? Aqui no Instagram, entra de três. Já mandou, já fez. Entra até de quatro. Entra aqui. E é? É, quatro pessoas que cabem aqui. A gente pode um dia fazer um aqui e fazer mais um convidado. Quatro pessoas que cabem aqui. Eita! Uma pessoa que aguentasse, viu? Porque eu ia pegar nos corredores. É com a Daniela Estela. Porque tem gente que você sabe, que você que entrevista, você sabe que o pessoal já entra com medo da entrevista. Antes de você começar, a pessoa já entra com medo. Olha, tu não vai perguntar isso e isso não, né? Tu não vai perguntar isso e isso não. É bom falar, chamar a Daniela Estefani. É, marca um dia que ela possa e... Então a gente bota um seguidor daqueles que gostam mesmo de... Né? Bota sabe o que aí? É, bota o túnel. É, chama um seguidor. A gente bota sim os seguidores pra falar. É legal. Vamos fazer umas vezes assim. Cadê, Carlos? Aceita aí? Tu mandou o convite pra Carlos? Mandei, aceitei. Ah, não. Tem que apertar aqui também, né? Pronto. Chama um fã. Pob me leva. É legal. Tem que chamar um fã seguidor. Ui, querido. Cadê a sua idade? Bom dia. Boa noite. Não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, beirando pra noite. Boa tarde, gente. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Henrique. Demorei, mas apareci, né? Nas lives. E essa live que a gente fez do Henrique também foi de última hora. Porque eu tava deitada com dor de cabeça. Aí eu tomei um remédio. Aí, Henrique, bora fazer. Eu disse, deixa eu ver se a dor de cabeça passa. Se ela passar, eu te chamo. Aí passou. Eu disse, bora agora. Pronto. Daí a gente correu e veio. Coisa da gente agora. Já tá tudo de uma hora, assim. Botaram aqui. Vixe, a quadrilha. Chamando a gente. Liga a tirenha. Chama pra mim. Eu tava bem preparando pra me arrumar uma rede e me deitar. Aí eu convivei uma live de vocês. Eu vou assistir. Não, bora participar. Quero ver fogo no parquinho. Ei, gente. Vamos cuidar. Porque... Olha, tem gente aqui perguntando. Sete horas eu tenho que sair. Aí vocês dois continuam. Tá perreado. Não, eu também tenho. Preciso dos caminhos na faculdade. Então, vamos. Bora cuidar aqui. Você tá falando de quê? A gente tá falando. A gente começa. O pessoal tá perguntando aqui. Inclusive, já perguntaram aqui. O que achamos da estreia da Ohara. Lá. E a gente tá falando também da programação do... Do São João. São João. De Caruaru. Que saiu agora. E Campina. E Campina Grande. Que Patrícia tá com as programações aí. Ela vai falando pra gente aqui. A gente vai comentando. Eu abri aqui na tela as duas. Daí a gente pode ir comentando. Caso vocês queiram. Porque Carlos é muito... Fortaleza. Mais focado no pessoal de Fortaleza. E não saiu programação de nada ainda. É que é muito fraco em Fortaleza. De todos os São João. Saiu de duas cidades na Bahia e daqui. Dessas duas cidades que brigam. Vai sair ainda Petrolina. E o pessoal não bota muita fé. Porque Petrolina é muito sertanejo. Petrolina também é uma cidade que não valoriza o pessoal de lá. Das bandas. E falta sair de outra... Falta sair de um monte de cidades ainda. Mas essas duas programações... Elas são bem faladas. Porque ano passado mesmo, estava no Fantástico. As duas cidades. Caruaru e Campina Grande. Para você ver, né? Saiu as duas... Agora não foi a de Caruaru e a de Campina Grande. Eu vi até do posto do Patrícia. O do menino, né? Que falou... Relatando sobre o cachê. Que é R$ 1.500, cara. É sacanagem, viu? É, ele foi pedido. Artista da terra, né? É. E é um artista até... Um homenzinho lá dentro, entendeu? Mas que tem até nome. A banda não completa. É... O nome do rapaz aqui. Tudo, sei lá, aqui. Saiu no Lata Velha. No Lata Velha, não. No Reformais de uma Casa. Aí no programa do Cianco também. É Cabra Bodichote da banda dele. É o Joacim Cabra Bodichote. Ele falou assim. Trista, tu se liga também nas perguntas aí. Onde fica a interrogaçãozinha. Vai começar a aparecer um númerozinho. Aí lá são as perguntas que o pessoal vai mandar. Aí tu abre lá e clica. Já tem uma aqui. Já tem uma aqui. De Felipe... Felipe Arcelino. Clica que ela aparece na tela. Eu clico nela e ela aparece. Ela aparece na tela, vai. E essa onda de hate que a O'Hara vem sofrendo de algumas pessoas da ACP. Eu acho que é normal, né? Ela... Ela... É bem normal isso aí. Ela até falou que ela tá ali pra contar a história dela. Não tá pra substituir ninguém, não. É. A pessoa daqui é o... Fala, Carlos. E o pessoal tá muito assim. Tipo, ela vai ficar no lugar da Paulinha e tal e tal. Mas é isso não, gente. É como o Diaz se disse. Ela veio pra ficar na... Entrou na banda pra somar. Pra ser mais uma voz. Não pra tomar lugar de ninguém. Até porque a Paulinha é insubstituível. Mas a gente não entende. Tem gente que gosta de comparar. Fazer picuinha. Fazer inferno. Mas... Esse papo foi pra poucas pessoas. Eu acho que ela foi muito bem recebida. Ela tá sendo abraçada demais. Mas... Já fizeram até fã-clube. Os abelhas com a Orrara. Os abelhas com a Orrara. Tem muito fã-clube. Fã-clube já com mil seguidores já. Muita gente viu. Assim. É até do amigo meu. Que é o Isael e a Vigin. E é com a Patrícia desse. É a primeira cantora da Calcinha. Que teve estreia na Rede Globo. Num programa grande. Não foi toda. Você via entrar. Entrava. Já começava no show e tudo. Ela estreou num programa de TV da Globo. Um dos mais... Que tem mais audiência. E é pela manhã. Já precisa assistir logo uma vez. Já é comentado e ponto. Até o Limão... Acho que a Calcinha Prita até o fuscou. A Limão com o Banco que se apresentou o dia antes. Exatamente. Ninguém nem falou da Limão depois. Foi a noite. O Severo Ferro... Falou só a falha na voz do Edson. Mas eu disse. Eu expliquei. Edson gosta muito do Zezé Camargo. Então ele pode estar imitando. Entendeu? O Severo falou aqui. No meu ponto de vista. Ela tem um vozeirão. Até mais que Paulinha. Exato. O que a gente está falando. A grande voz da Calcinha Feminina é quem? Silvânia. É Silvânia. Isso não tem. Eu acho que é até uma das maiores do forró. Então assim. Nenhum... Até hoje. Nenhuma cantora que chegou na Calcinha. E eu posso até ser mais maior nesse comentário. É difícil encontrar no forró uma voz tão doce, tão comercial, tão doce assim, tão comercial quanto a de Silvânia. A Silvânia é muito... A voz dela é muito top. É um soprano. Para chegar uma cantora lá para bater a dela, não vai ter. Mas o Rara é carismática. Ela vende. Ela é como a Paulinha. É carismática. Ela vende. Quando foi que a Paulinha ganhou, cresceu com a Calcinha? No carisma, no charme, na sensualidade. Mas o Rara agora tem que trabalhar. Não abraçar os fãs. Não estar sempre fazendo de tudo pelos fãs. E eu acho que o Rara vai fazer isso muito bem. Ela é muito inteligente, eu acho. É, isso mesmo. Ela é muito inteligente. Ela não chegou aonde ela está, à toa. Isso aí tem muita inteligência, talento. Mas, porém, tem muita inteligência da parte dela. Ela passou pelas três maiores bandas. Ela passou não, porque ela ainda está na Calcinha. Mas ela fez um feito que muita cantora de nome não fez. Passa pela Limão. Apesar de que ela não tem nenhuma música estourada. Tem uma música que lembrou Rara, entendeu? Mas ela fez um grande feito. Faltam só mastruz. É. Não, eu acho que não mastruz não. Não, já que eu acho que não mastruz, gente. Vocês viram lá o babadá da investigação aí do cachê deles, né? Não. Eu não me interessei disso, não. Mas o alto que eu vi foi que a prefeitura reclamou, ou alguém da prefeitura reclamou que o cachê era muito alto. 170 mil. Que era 170 mil. Mas, às vezes, é alto pra cidade, né? 170 mil. É, eu quero ver. Eu acho que as cantoras, nessa hora, dão uma olhada e falam, porra, 170 mil e eu ganhei 250. Ó, o Euton Belo tá aqui, ó. Eu tô da gatinha. Beijo, Euton. Eu quero contar uma coisa. O cantor entra no contato com o dia, assim, ó. Aí tu não recebe mais esse valor aí, não, viu? Tem que atualizar. Aí tu recebe quanto? Aí eu não falo, não. É mais de 250, não. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Porém, parece que o problema não foi a situação 170 mil. Foi que o pessoal da cidade tava achando muito caro pras condições da cidade. Alguma coisa nesse sentido aí. E não que tava tendo algum problema nesse... Muito roubo, essas coisas, não. É só porque era caro. E aí foi... Agora, se fosse um safadão, não teria vez de reclamar. Reclama, não. É, tem gente que paga 500 mil num show de Xande, né? E o cabelo não pode enrolar mais e pular mais do que canta. Não, não. Eu sou fã... Eu sou fã... Da calçada, da mastruz. Mas veja a diferença. Eu não acho caro, não. 170 mil, não. Eu acho que pra história da banda... Pra história da banda que a banda tem... O que acontece... Aí o Carlos disse... Se fosse um safadão, vamos diminuir. Se fosse uma calcinha, uma Magníficos... Magníficos, eu acho que ela ainda tava até precisando. Mas o que acontece? Tem que ter investimento. O que é que a calcinha faz? Investe. Porque ela tá investindo? Porque ela pode cobrar mais. Ela tá cobrando mais porque tá investindo. Ela tem um retorno, né? Ela sabe que tem retorno garantido. Tem que ter um investimento. Músicas e mostrar a galera que tá chegando. E tudo isso... Participar de podcasts nacionais. Todos os processos. Não é mais só... Participar eles. Não é mais só dizer eu sou mastruz com leite. E... Ou dizer eu sou tal banda. Não é isso, não. A roda girou. Se você não sabe se renovar, se não se atualizar. As meninas, elas até fazem um esforço gigante pra sempre estar ali, aparecendo. Sempre estar ali. Porque elas são a renovação do negócio, né? As meninas. Agora, é. Tem que ter um investimento diferente. É. Uma empresa de marketing aí, trabalhada de forma... Focando nessas outras. Calcinha e tal. Vamos ver o que eles estão fazendo de bom e vamos tentar replicar do nosso jeito. Outra coisa. Teve um concurso aí pra essa nova vocalista. Dá mais de três. Cadê a música da menina? Não tem. É da nova? Não tem. Não tem. Tô achando interessante. Ela é muito amiga de Larissa. Tô achando interessantíssimo. Pegaram agora... Botaram Larissa pra gravar três músicas da Rita. Top. Que eu acho perfeito. Porque é pra mim a voz mais comercial ali. Das meninas. É a de Larissa. Mas não teve mais investimento na nova vocalista. Cadê a música? Gravaram até a música. Mas acho que gavetaram. Não sei o que aconteceu. Pois é. Eu até hoje espero também. Será que vai acontecer alguma coisa de bastidor aí que a gente não tá sabendo? E esfriou o negócio? Cadê a música nova com o novo vocalista? A mesma coisa é a Noda de Caju também. Que todo mundo fez aquele rebuliço depois na última live com o Lobão. Que vai ter, vai ter, vai ter... E Valéria não tá mais em Fortaleza, não. Valéria tá aqui em Garanhuns, na cidade dela. É, Valéria veio pra cá. Ela tá caminhando. Fez um histórico quase agora. Dizendo, tô caminhando aqui na cidade, tá friozinho. Lá em Fortaleza, eu digo... Liguei as antenas, eu digo... Gente, tá fazendo o quê aqui? Mil quilômetros longe. Sei. E nada também, né? Nada de movimentação. Eu queria só contar uma coisa aqui. Eles lançaram esse EP com três músicos com a Larissa, né? No mesmo tempo que gravaram as músicas da menina, da Novata, da Mastrois. Que ela pôs até voz e tudo. Mas por que ele não lançava junto com esse EP? Era pra ter lançado. Será que foi o Eduardo? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Será também que não foi? Por quê? Eu fui um dos fãs da história do Mastrois. E teve muito também gente que disse assim... A voz dela não tem nada a ver com a história da Mastrois. Ela canta muito. Ela tem uma voz bonita. Mas ela é outra pegada. Pode ser isso também. Que depois viram isso. Pode ser. Mas eu como fã da Mastrois, não era a que eu escolheria. Mas já que entrou, massa, beleza. Mas fomos Mastrois com leite. E Mastrois é Mastrois. Mas teve muito isso da galera bater. Os seguidores, os fãs mesmo da Mastrois. Dizer. Ela não tem nada a ver. Ela é cantora de Vandeirão. Não sei o quê. Tem visto também. Podem ter visto isso. Se bem, tem uma música legal. Eu queria aquela primeira, né? A Marinha, né? Era o que a galera estava querendo. A maioria da galera estava querendo ela. De Mossoró, né? Da cidade de Mossoró, né? Gente, o que vocês estão achando da Deys na Mastrois? Assim, ela continua do mesmo jeito. Ela se destaca mais. Ela evoluiu a Deys. Eu acho que ela deu uma evoluída. Eu acho que ela deu uma evoluída. O que eu acho? É. Eu não estou acompanhando muito a Deys, não. Eu vi, só que hoje ela se formou, né? Hoje ela se formou. Graças a Deus. É bom que ela tem outra profissão. Porque se viver só da música, lá na frente vai... Isso aí o tempo vai cobrar. Ela agora é formada em contabilidade. Pronto. É bom que ela sempre esteja ali se especializando, porque ninguém sabe do dia da manhã. Verdade. Tem muita gente que depende só da música, lá na frente tá lascar, que não sabe fazer outra coisa. Mas além disso. Muito inteligente. E outra. Mastrois, é como eu disse na outra live, eu e Patrícia. Mastrois não tá com aquela identidade que tinha no quarteto e teve no sexteto, quando tava Renara, Larissa, Mara... Tá recente muito. Tá muito recente, ainda não... Eu acho o menino que entrou muito apagado. Ainda não conseguiu. O menino que entrou. É, eles ainda mais, né? Falta. Não fizeram... É, eu acho ele muito apagado. Não sei se é porque ele... Eu acho a banda... Não vejo muita coisa dele. Não chama atenção pra os stories dele, alguma coisa subir. As coisas dele não tem um engajamento que chegue a eu ver, não. Eu não... É o que Carlos falou. É o que Carlos falou também. A banda não favorece. A banda não favorece também. Fica difícil quando você aparecer uma música, tipo uma música, ou então uma performance, não sei. Eu acho que falta, assim, um chama pra banda mostrar seus fatores. Mas se ele for esperar, se ele for esperar a banda, se qualquer cantor for esperar a banda fazer alguma coisa por ele, eu acho que ele deveria ser mais inteligente e tentar aparecer. Feita as meninas, cada uma tenta do seu jeito. Tentar aparecer pra poder as pessoas, os fãs, verem. E aí não ficar assim, feita agora. A gente, se perguntar o nome dela, às vezes não sabe nem responder. Porque ele não aparece, não interage, não sei. Já. Eu acho que se ele for esperar pela banda, ele morre. Qualquer cantor for esperar pela banda fazer alguma coisa pra ele puder sair do canto, ele é que tem que procurar. Já a identidade do... Fala, Carlos. Bota lá. Já a novata, eu tô sentindo falta dela nas redes sociais também. Eu acho que é um pouquinho paradinha, mas eu acho que é questão de tempo. Olha quem tá aqui. A Juliette, abraço. Beijo, Juliette Moreno. Então, a Mastruz não tem... A identidade do Mastruz ainda é Neto, Larissa e Mara. Os três ainda não deu tempo. Não deu tempo ainda. Vamos esperar depois do São João, né? É. Já era pra ter... A catraca tem que rodar rápido. Você não pode esperar um... Nem o São João, nem pra poder você mostrar quem você é. Entrou e você colocou a calor na base. A mulher do que é o que é isso? Pernambuco da sopa, Pernambuco da sopa é aqui. Aí é o quê? Forte cap, é? Aqui é o forte cap. É o circo. Aqui é mandar cabelo da sopa. Aqui é o circo. Sim, fala. Ó, tem que... Ela tem que... E ela entrou, Carlos, se tu falasse numa live, ela entrou numa posição bem diferente de vários outros, porque ela entrou pela internet, com engajamento muito bom, teve uma participação de muitos fãs. Então, ela tem que conseguir segurar isso. Se ela não consegue aumentar esse engajamento, é porque ela segure. Aí, a última coisa que eu vi interessante dela, que não foi tão interessante, foi a foto que o Chumiara postou das duas mostras. Ah, eu vi. E o pessoal criticando. Não sou. Nenhuma novidade. De muita interação que pudesse falar. Então, aí, resumindo. Isso, se você não investe, como a Magnifico querendo ou não, está investindo na nova vocalista, vendendo a imagem dela. Está vindo um novo DVD, agora, da Magnifico. Ela pegou foi na sorte, porque esse DVD ficava certo com o ar. Ela estava certo com o ar. Ela teve foi sorte. É. E aí, Magnifico. Então, isso valoriza, vamos dizer, o cachê da banda. Do máximo. É. É fato. Agora... Do mesmo jeito que queima quando é polêmica, né? Quando é polêmica, queima. Agora, sim. Aí, do mesmo jeito. Tem que começar a aparecer. Ele tem que rebolar muito para poder marcar a formação do Macho Scolete, porque tem que ter projeto audiovisual, o que ficou muito marcado com os projetos audiovisuais, as lives, DVD e tudo. E o pessoal ainda remete à lembrança da Renara, à lembrança da Ingrid e do Dedé. Olha... O Dedé, como é que ele está hoje? O Dedé conseguiu, conseguiu, entre aspas, assim, não é que ele... Mas ele conseguiu suprir a falta que João Filho fez. Entendeu? Ele supriu o Dedé. O pessoal não sentia a falta de João Filho. São timbres parecidos também, né? São timbres parecidos. Então, ele conseguiu ali e o pessoal não ficava eita, João Filho, não sei o que, não sei quando saiu com a Anamélia. O Dedé conseguiu. Então... Mas eu acho que... Como é que... Vocês estão acompanhando ele na carreira solo dele? Como é que está? Está ralando. Eu vejo alguns pontos dele, mas... É, né? É, tá ralando. A Renara, ele tentou uma live com tu, não foi, Henrique? Tu fez uma live com ele, não? É, ele marcou comigo de fazer a primeira live e assim que saiu... Aí eu disse, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, ele não fez. Aí ele fez com o Arlindo. Aí eu fiquei puto com ele porque eu disse, pô, tinha marcado comigo. Não por ele ter feito com o Arlindo, mas ele tinha marcado comigo. Aí eu disse, pô, agora... Poxa, pega ele. Ele bota as perguntas, derruba a caneta de 10 e 10 minutos. Pergunta logo quanto é o cachê dele, quanto era. Não, estou brincando, eu quero... Mas eu pergunto, porque ele marcou comigo, ele disse, não, está certo, vamos fazer, minha primeira entrevista vai ser contigo. Quando eu vejo ele, ele estava lá em Arlindo, eu fiz, olha, Carlos, quero mais nada. É, aí fiquei, né? É, fiquei. Mas tem muitos afins que fazem essas coisas. Eu recebi uma vez uma mensagem de Valéria Cavalcanti de noite, dizendo, estou indo para a Noda de Caju. Amanhã você vai ser a primeira a saber. Aí eu acordo, aí procuro o WhatsApp. Nada, ela não respondeu nada. Então, nada, né? Quando fui olhar o Instagram, cheio de gente. Valéria na Noda de Caju, eu digo, rapariga. Mas é assim. É desse jeito. Ei, eu queria só perguntar uma coisa aqui sobre a Renara. Ela está fazendo show, muitos shows em Portaleza e nas cidades vizinhas. Está uma agenda meio lotada, né? Está bem. Casa de show, barra. E a gente vai conversar uma coisa aqui para vocês. Teve proposta de banda que eu divulgava aqui no canal que o dono da banda recusou ela lá. Não quis ela lá. A Renara? Por quê? Por causa do preço. Ah, então está valorizada. O passe dela está valorizado. Mas assim, eu sei qual é a banda, mas ela iria levantar a banda. Ela tinha que cobrar mesmo. Ia levantar a banda e tudo. Mas é essa banda que colocou uma das cantoras que perdeu? Ela tinha que valorizar, ela tinha que se valorizar mesmo porque ela ia levantar a banda. Mas se o dono tivesse a visão, tivesse colocado, vou colocar a Renara nessa banda, a banda estava muito bem. A menina saia do boom daquele babado todo da Mastunes e ia aproveitar e ia levantar a banda dele e fazer alguns shows, né? Pelo... 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 Mas no que... Olha, eu peço... É... Não, era a Renara o pessoal está perguntando. A Ingrid? Não, era a Renara. Foi a Renara. Não foi a Renara? A Ingrid está feliz da vida. Casada, morando em Salvador. Fica a loja dela de biquíni. Eu acho que ela não quer saber nem de... O que vocês acharam do Valé na calcinha? Eu achei top. Eu gostei. Ei, Angélica, se você pagar... Mas só foi para um show de lá, né? É. O processo... Eu falo o nome da banda. Eu gostei. Qual? De botar do Valé lá. Eu acho que deu um... Ah, eu falo da calcinha, né? Mas só foi para algum show, né? O pessoal até reclamou. Se era para ter dado ênfase, ter colocado na página principal, ter marcado os dançarinos. Mas é porque, assim, foi contratado só para fazer alguns shows e... É, até porque o pessoal lá... Eu entrei no Instagram de alguns dos meninos que eu não conheço. Não conhecia eles. Eles fazem com várias bandas grandes também. Então, eles são de... É, faz... O Limão, às vezes, pega um balé desse para fazer um DVD. Alguns quando pegam... O Limão, o DVD anterior foi com a vida do Faustão, não foi? O Faustão. O que eu acho incrível. Foi. Se as bandas fizerem esses projetos de shows grandes, assim, para marcar e botar balé como o Safadão está fazendo... Quem começou essa história? Quem botou com essa história foi o Safadão. Os TVT do Safadão é tudo com balé, agora. Não em todos, porque dá confusão. E dá mesmo, dá confusão. É maravilhoso. Dá confusão. Pelo amor de Deus. Dá briga, dá caso com o dono, dá caso com o cantor. Não, não dá. É bom. Deixa o cabaretorá. A gente quer ver uma mega foto para os meus fechadados. Se tiver um shows... Um shows grande, assim, as bandas ficarem colocando, vai ser top. Tô com asia grande. Sim, vou falando aqui do balé, né? Eu gostei muito daquele japonêsinho, o nome dele, Jack Shunk, botaram o nome dele, até o Bel falou, as coreografias com a Silvânia. Ah, se o balé dá um chamar para a banda. Deixa os cantores... Preenche o palco, né? Deixa os cantores interagirem mais, ficarem mais soltos, o pessoal fica mais alegre, fecha a sessão mais no show. Mas, assim, eu, tem pessoal que curte música, tem vezes que eu nem ligo. Mas, pelo povo que é saudosista, que gosta de balé, seria muito bom continuar. Mas, só que, hoje, os empresários, eles querem o quê? Lucrar, não querem mais gastar. E é no bolso dele, né? É no bolso dos outros. Ele é muito top. É enxugar tudo mais como se puder. Eu tô com sete perguntas aqui. Quando vocês quiserem, eu abro a questão. André Lufra Maia, meu querido produtor da Limã. Um abraço, querido. Beijo. Rasga aí. André, a gente pôr. O forró temporal, botou aqui. E o babado da Mica no sacode? Eu não tô sabendo, não. Que babado é esse, Carlos? Mica Morena no sacode? O babado de Mica Morena, Mica, Mica, no sacode. Que babado é esse? Teve um comentário, lá na postagem, feita no... No próprio Instagram da cantora, da Fernandinha. a Fernandinha disse que a Mica saiu porque ela não tava pegando o repertório, que ela tava chamando o pessoal que tinha o nome de pobre e isso e aquilo. Mas só que, gente, como é que a Mica vai dizer que tem nome de pobre se ela é barba pobre e nós todos juntos? Eu vi esse comentário. É um comentário bem cumprido. Mas quando eu fui entrar, é um Instagram fake. Aí eu nem dou credibilidade. Eu nem dou credibilidade. Não, bota a cara. Mas bota um Instagram fake aí. Eu nem vi. Até porque Mica... Eu vi. Quem conhece a Mica sabe que ela não é assim. Aí eu vi assim. Meu Deus, meu filho, eu procuro provar o que você tá falando até porque quem sabe a verdade, ela vai falar toda a verdade no podcast do Arlen. Vou logo dizendo aqui porque, assim, o pessoal não sabe nem dessa bicha um texto que aconteceu dela aí pro sacode. Por que ela saiu? É todo estranho. Ela vai contar aquele negócio? Ela vai contar aquele negócio? Vai. Não, não sei. Mas ela vai contar o que... Se ela for contar aquela história mesmo... Acho que não conta não. Tem coragem não. Mas ela vai contar o que realmente aconteceu. Porque, assim, o pessoal abre a banca pra falar o que mais pra ouvir. Ninguém quer ouvir, né? Até porque a menina... Se chegar na banca e ficar falando besteira, claro que não. a menina é bem que dá o tiro no próprio pé. E outra... Esse negócio de não pegar repertório... Qual é a pessoa que já chegou 100% pra uma banda? Ninguém chega. Nem na nota ela chegou 100%. Então o pessoal gosta de falar. É. E outra... E que fale, que crie cabarece pra gente mostrar aqui. Só um spoilerzinho. Ô, Tony, pelo menos paga o dia da pobre ré. Vocês estão devendo ela? Só isso. Nada mais. Como dá uma... Eu tô com sete perguntas aqui. Quer que eu abro pra ele te responder? Abre, abre, abre. Gente, quem quiser mandar pergunta, manda pra caixinha. Porque se vocês mandarem aqui, vai passar despercebido. Eu já tive que eu desfilei uma acetona, gente. Primeiro, Fred Carneiro, vocês acham que a Limão melhorou com a entrada do Edson? Ou tava melhor com a antiga formação? Teve mais investimento. Muito mais. É. Teve muitas coisas boas pra banda. Até porque a banda não pertence só... Mas gastou dinheiro. O dinheiro entrou, as coisas melhoraram. Hoje agora tem um escritório que eu fiz pagaram o Diego Rafael. Direitinho. Até com a carteira dele, né? Parece que esse povo tem um costume de ficar com a carteira do povo. Porque o César Salles também passou um pouco de tempo precisando da carteira e ninguém entregava. Eu acho que a Ailton... Mas eu acho que... Eu acho que a Ailton... Senão... Senão já tinha surgido alguma coisa. Eu acho que a Ailton foi muito inteligente em fazer essa parceria com o escritório Daniel aqui. A Ailton foi necessitado. A Ailton tava quebrado. Ou ele fazia isso ou ele pedia tudo pelo pé. Pois é. Então ele foi sábio. A Ailton foi inteligente. A gente foi inteligente. Mas o lado necessidade gritou mais alto. Porque a banda... Se já não gosta de mim, agora não gosta mesmo. Posso ir pra próxima? Teve um tempo. Até o Batista Lima também, né? Era pra fazer duplo com o Edson. É, mas Batista... Batista não aceitou não. Eles foram primeiros a chamada, né? Mas também vale lembrar que Batista pediu pra voltar também. Antes da pandemia. Batista chegou a pedir pra voltar. Aí ele... Pediu pra voltar como sócio. Como sócio. E o próprio Ailton negou isso aí. Aí o tempo passou e o tempo deu a resposta pro senhor Ailton. Porque ele teve que entrar com a sociedade forçada com outra pessoa pra poder não perder a limão com mel pelo pé. Eu acho que o Batista ali molhou assim, e fez... Eita. Tá vendo? Eu lembrei sabe de quê? Negar com a sociedade comigo que o sucesso de limão com mel quem fez foi Batista. Eu sou sim Batista nessa hora. Mas vamos ser... Todos os projetos limão com mel a gente se lembra de Batista. Eu cresci ouvindo Batista limão com mel. A minha dólar assistiu toda. Eu também. Limão com mel eu sempre vi ela com Batista. Então eu acho que seria muito... Apesar que eu acho que se os dois tivessem entrado ia ficar sem esse investimento que a limão com mel tem hoje. Porque se juntasse os dois não ia dar os 20 milhões em investimento. Eita, foi isso tudo? Não ia... Foi isso tudo. Ainda está sendo, né? Porque é um... Esses 20 não foi 20 durante um período. Aí é onde eu digo. Será que se fosse a sociedade com Batista Batista ia ter esse dinheiro para investir? Não, então. Não foi o que eu acabei de dizer. Não ia ser o que a limão está sendo hoje. Mas tem mais que vem para bem, né? Com certeza. Vamos para a próxima. Rasga. Vamos lá. A próxima pergunta. Ana Gouveia tem uma voz muito potente também. Jailton ele e esse. É, a Ana canta muito. Ana canta muito. Canta demais. Muito mesmo. Eu estou sentindo falta para ela dar umas desabafadas aí. Acho que qualquer dia... Desabafo dela. Eu gosto daqueles vídeos. Quem me conhece sabe. Eu amo esses vídeos. É uns vídeos bons devem trazer. Mas nunca mais ela deu uma desabafada. Eu acho que está esperando a conselha alguma coisa. Bora esperar, né? Nós não fica desejando mais. Mas está parado demais, mulher. Nós estamos tirando leite de pedra. Está, está. Em vez de ser mulheres perdidas é mulheres paradas. As mulheres... Nada do São João, né? Desafo comentado. Nada de agendas, né? Mulheres dormindo. Mulheres. Mulheres de férias. Fala, Riqui. Não, é... Inácio botou aqui. Limão não melhorou nada. Só está em evidência devido ao investimento. Mas é isso. Hoje é investimento. É aquela coisa que a gente dá lembrado, gente. É isso daí. É porque a gente falou da Mastruz. Mastruz botou cantora, botou cantora. Cadê? Cadê investimento? Não valoriza o passe, entendeu? Aí Limão pode cobrar. Justamente. É, Limão bota aí o dinheiro que o povo paga. Agora muita gente reclama daquela parte ali. Eu acho que vai ter pergunta relacionada a Limão com o Mar. Aí eu falo nesse pedaço aí. Deixa eu ir para o próximo que está enchendo de pergunta aqui. Tem tanta pergunta. Para mim não está parecendo esses bichos aqui, não. Bora lá. Soy Ana Souza. Muita gente criticou a Ivete em Caruaru, mas ela lançou um álbum de forró em 2021 e ganhou o Grammy. Eu não critiquei ela, não. A Ivete está... Eu não gostei. Foi de Cláudia Leite. Mas a Ivete... Ela canta um sorrozinho até... Ela canta um sorrozinho igual a Bel Marcos. Ela é inteligente. A Ivete está sempre presente no meu forro zero. Mas o Cedero sabia, não? Vou até olhar. Gostar aí. Eu também sabia. Cantou de agência. É como eu disse lá na live do YouTube. Para mim é Bel Marcos. Para estar em São João. Para estar em São João é Bel Marcos. A lei é completa, né? É completa, né? Eu ficava fora distante. Não é. Próxima pergunta. Próxima... Ana Aquino... Nanda Aquino 21. 25. Na minha opinião, quem deveria estar na CP era Ana Gouveia. E vocês? Afinal, a Ana segurou a banda acho que na pior fase. gente, eu vou falar aqui uma coisa. Esse negócio de segurar a banda na pior fase. Todo mundo tem fases da bonança e tem a fase da lama mesmo, gente. Se ela segurou na fase ruim é porque ela teve que passar por isso. Agora, a banda hoje em dia ela visa o quê? Uma coisa nova, uma cara nova. Então, se eles quiseram contratar o Rara isso liga com o Diacis. Eu, assim, eu já conheço o Rara há um bom tempo e tudo. Eu adorei a contratação dela. Mas se tivesse entrado a Ana Gouveia ou então a Michelle eu também iria gostar muito. Mas, assim, como a banda precisa de novidade eles precisaram dar um boom. Deu um boom. É novidade. Não seria se fosse as ex-vocalistas. Não seria novidade. Tem que ser uma nova que nunca entrou na banda. Porque a Ana é com esse gás e com esse gás que o Rara tá vindo. E recebendo também. A galera tá dando gás a ela. O Rara pula dançou igual ela pra encher o palco igual as dançarinas. E outra coisa não é que a banda esteja ingrata porque a Ana ajudou a banda naquele tempo não. É porque é questão de ciclo, gente. Cada um tempo tem um ciclo. A Ana tá aí na Mulheres Perdidas pra deixar a banda pra ir pra calcinha deixar a banda na mão que fez investimento. Eu acho que ela nem quer. Ela deve estar cansada. Michelle pra mim. É. Ela não quer. Michelle, eu conversei com ela muito. Nem ela quer. Então, ela prefere tá na sua casa. Às vezes quem não quer vai lá ninguém quer. Quem é? Esse povo do sucesso quem é que quer não tá num programa da Globo? Até tu rir. Eu tinha montado que tu tava lá na santa do povo da Globo. quem virar ela se eles já passaram tudo. É verdade. Mas eu acho assim, Ana tem o pensamento dela, já que eu tô na Mulheres Perdidas e fizeram investimento em mim, eu não vou sair agora, não. Então, acho que deve ter... Porém, também tem a questão de Ana não gostar de dividir palco com outras pessoas, né? Com a própria amiga dela, com a Silvânia. É. Aí, ia ser maravilhoso. Brigas até umas horas. Vamos pra próxima. Próxima pergunta. Petita Oliveira. Já falamos do babado que Patrícia contou nos stories. Cheguei a atrasar. Já falaram do babado que Patrícia contou nos stories? Qual? Eu nem lembro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. Que tu fez uma lábio que tu disse que ia falar sobre o texto que a Samir Maia postou. Era um diretor não sei pra quem. Sim, ele falou na live. Era pra Mara. Fala. No Mastro. Foi. Foi pedir, parece, pra seguir ela. Tipo, me cedir de volta, amiga. Aí, em vez dela, sei lá, deixar pra lá, ela escreveu o textão dizendo que a gente só segue quem a gente tem afinidade. que ti, 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 ti. Eu digo, essa é a Samir Maia que eu gosto. E ela tá na grade principal do Caruaru, viu? Teu aí, Mano Walter, bateu um bocado e teve gente aí. Eu vou dizer, o show de Samir é top. Eu sou muito fã da Samir em palco, em artista. Ela é top. Eu vou. É, ela é uma cantora muito boa. Ela é só uma pessoa difícil na vida, mas aí o povo diz que ela tá muito bem agora, né? Eu não sei, tá fazendo terapia. É Samir em palco. Ela, como artista, cantora ali, não importa o que ela é nos bastidores. Assim, não importa, assim, não me importa. Eu quase... Não importa, tem um monte de... Mas ela é um monte de Natal. Ela dá o que o povo quer, que é um bom show. Eu quase que a pessoa dela em Natal, aí eu desisti, meu dinheiro não. Eu ia pedir pra ela botar lá dentro. Não, ela nem me segue. Aí, então, lá que ela não me conhece. Ela não te segue, não, é? Ela não te segue, não. Então, ela só segue chuminhar. Ela me segue. Ou rir. Ela não me segue, não. Que babado foi esse? É, que eu não lembro. A mulher, mulher, deixa eu entrar na tua festa. Aí, não, nem te conheço. É fácil, tem bem. Sim, terminando esse negócio de seguir ou não seguir. Gente, quando me pedem pra seguir, eu digo logo, gente, tem tanto que eu tô pra tomar de conta que eu preciso estar com a crise. e ainda a gente tem que tomar a conta da gente, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai tomando conta dos outros. teu bicho lá aparece, teu status, ele já aparece nunca o teu importante. Eu vou seguir, nem te sigo, porque a gente conhece. Tem gente que nem tem essa noção também. E aqueles que mandam áudio esculhambando, dizendo, você não me segue, por quê? Porque era pra você me seguir, respeite, não sei o que, a história. Ó, fiz um direto foto aqui, da Brucelosi, postou. Tá faltando uma cantora, né? Tá uma cantora aqui, postou agora, a Brucelosi. Tomara que volte uma banda tão boa. Mas, infelizmente, vai ser só pro Sanjão. Pra ele estar fazendo esse suspense aqui, deve ser alguém conhecido, porque se não botava, se fosse alguém anônimo, já colocava. A Cidia Lima. Eu acho que não é aquela Jaque, não. Porque ela tá lá na França, ela vai fazer até show do Simara agora, né? Na França, ela tá em Portugal, né? É. Era bom que fosse o Cidinha ou o Cláudia Laute. Deve ser. Porque Cidia não volta, não. É. Cidia acabou de gravar um DVD agora e... Mas ajuda, ela vai dar os bons da Cuedo, o seu João. Petita, pergunta de novo aí. Mas o povo quer dinheiro. O povo deixa o DVD de lado e vai. É difícil, ela gasta muito. o Nova Ibiza é o que é, não tô lembrado, não. Vou abrir outra pergunta aqui. Eita! Sony, Soi, Ana, Souza. O que tá acontecendo com o Marcelo Felipe? Todo dia é um lançamento e não implaca nada. Ela saiu das aves de... Ela saiu das garras que quem segurava ela era o safadão, né? Agora ela tá só, pronta aí. É muito difícil estar... É muito difícil estar só assim. Licença aí, Milene Bond acabou de entrar, essa menina que canta demais. O cheiro, tá me devendo entrevista, viu, querida? Marca... Força a Leisa. Marca e Felipe também perdeu muita coisa depois dela ter saído do powercamp muito queimada. Porque se o povo desconfiava que ela era chata, lá eles tiveram certeza. Aí, muito fã, muita gente não se agrada dessa postura barraqueira nível hard-core. Aí, essa barraqueira nível que... Desse jeito, o povo não se agrada. tem prefeito que diz assim, rapaz, vou contratar essa mulher qualquer coisa que essa mulher é pra botar descer a lenha quebra a cura. Chama outra pessoa. Aí, vai se queimando com o tempo quem planta, colhe, né? Plantou, não passa a calhar. E vocês queriam ver no BBB ou então na fazenda da vida? Eu, eu acho que eu ali vendo pra caramba. cantora. O que moda no BBB? Cantora? Na fazenda já é tipo uma subcelebridade, né? Na fazenda eu botaria Samira Show. A Tati Gay. Colocaria... A Tati Gay junto com ela. Valkyria Santos. Eu ia falar Tati. Valkyria Santos. Colocaria Valkyria e Samira. Eu também. Acho que ela daria um zoado dela também. Ali ela poderia ir pra um BBB. Porque aí já é tipo mais nível do lobo, entendeu? que o pessoal já conhece ela. Ela é mais famosa. Carly Fonseca. Carly Fonseca participou de um reality. Cadê esse reality? Que era pelado. Era um reality de gente muito pelada, né? É, que ia ser em janeiro. Ia ser em janeiro. Que janeiro só foi do ano que vem. Deve ser do ano que vem. Que ia ser em janeiro esse negócio. Ia pro ar. Eu não confio muito nessa soltada de notícias vindo ali, não. Ei, ei, meu Deus do céu. Eu vejo ele com o subjeto. Eu acho que Samia Maia vendia num reality. Venderia num reality. Eu acho que faria acontecer a Samira Show, ó. Eu acho também. Cabaré seria Samira Show. E Cabaré no BBB seria a Silvana Aquino. Dali era? Tu acha que a Silvana ia ser aqui a Carol Pincal ou a Juliette? Eu acho que Silvana iria causar, cara. Silvana não tem papo analítico. Vai que ela não deixa, ela responde na lata. Aquelas coisas que o povo gosta de ver. Silvana iria dar ibope, viu? Num reality. Ela iria ver. Silvana iria tomar todas. Dançar todas. Davi Irã, 2023. O que vocês acham da estreia de Ohara? A gente já falou. Gostei, top. Gostei, top. Certo. Outra. Vamos para o próximo. Ai, pai. Tassi Pontes. João, São João de Carpina. Carpina. Carpina também é um lugar que vai ter... São João, tu tá falando em Carpina, vai ter Natanzinho e Tati Guel. É, lá é muito forte a Carpina. Carpina é forte. Rosa Silva, 91, 15. O Quarteto Fantástico ainda existe? Acho que no cinema, né? Ai! Uhul! Não tem mais, não. Você fala de qual quarteto? Do filme ou... Do forró. Ou do forró. O show do forró, ele se junta esporadicamente quando tá faltando um trocado. Vamos se juntar pra ver se a gente faz um show e ganha um dinheiro? Porque não é outra coisa. Pelo amor de Deus. O povo muito hipócrita de dizer, não, a gente faz quando a gente tá com vontade. Pronto. Qual desses quatro tão melhor? Aduílio. 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 E a Cátia? Aduílio. A Bete deu uma sumida, não foi? Botei até um meme dela hoje. Esses quatro. Aduílio é o único que se mantém em evidência. Eu acho que a Cátia vem pra frente também. É, mas não é como... Aduílio tá aqui, ela tá aqui. Em relação à evidência. Já a Bete, eu vejo ela mais como o domino de casa. Mostra muita família. É. O Rick disse que eu era a cara de Bete. Pelo amor de Deus, Rick. Me mata muito. Tem maquiagem, tem maquiagem, cabelo lavado. Bem merecenteira. Não é tão tristeza. Ela é diretora de escola. Vou pro próximo. Ixi, é... É... Mas eu acho a Cátia bem pra frente. Ela é uma mulherona ainda. É, mas como Rafinha botou aqui, Cátia não para não. Ela faz show. Tô falando em evidência. Não é de não fazer show, não. Aduílio também faz. Eu digo, ele tá sempre sendo visto, tá sempre participando de DVD, tá sempre fazendo participações. Mas a Aduílio tá sempre em evidência. Gostaria da versão... Imagina, vocês gostaram da versão do Sonho Lindo de João Gomes? Eu não ouvi ainda, não. Mas, gente, qualquer coisa que João Gomes gravar vai vender porque ele tá em evidência e o povo gosta. É que ele também é bem assessorado, né? O cara... O pessoal que ata por trás dele é muito inteligente. Mas a voz dele agrada pra uns e desagrada pra outros. Mas ele vende porque hoje em dia não é cantar. O que funciona não é só cantar. Cantar muito, ter a borboleta. É ser carismático. É carismático. É ter uma mídia forte. Se for pra parar pra ouvir o CD do Jogomes, eu não paro nem dois minutos. Já passo lá, já passo pro próximo CD, não. O time é melhor que ele. Rosa Silva, 91, 15. Deveria colocar a Jennifer na calcinha? A gente tava falando disso na live. Eu e o Henrique quando tavam no YouTube, né? O ciclo dela já passou, gente. A Jennifer, ela tem que encontrar uma nova... Uma nova coisa pra ela. Identidade. Uma nova identidade. Um novo... Sei lá, uma coisa que se encaixe na vida dela. Até porque a banda... A pessoa olhada e Carlos tá assim, bem perdida, assim. O Carlos falando e olhando assim mesmo. Ela devia procurar uma coisa. Ela devia procurar uma coisa dele. Ela devia procurar uma coisa dele. Ela devia procurar uma coisa dele. Tá, tá. Sim, mas... Bem perdida, assim. Ela devia procurar uma coisa. Uma coisa pra fazer, assim, uma coisa que chama atenção pra ela, mas ela é uma pessoa boa, maravilhosa. Ela tem energia, assim... É, isso aí é. Eu sou maravilhosa. Quando eu conheci ela lá em Aracaju, gente, que mulher, furacão e tudo mais, só que... Ela tem uma energia muito boa, né? Ela deixa você feliz se você estiver triste. Eu acho que nem ela quer ir pra Calcinha porque ela fica muito triste quando fala da banda. Ela fica aos prontos, gente. Quando a gente faz... Eu e o Léo fizemos entrevista com ela, assim, quando dá umas pautas ela fica já... Triste do que fizeram com ela, né? É porque foi uma parte que deve ter marcado ela... Deve ter marcado ela negativamente, né? Será que devolveram a carteira de trabalho dela? Eu espero que sim. Eu nem perguntei pra ela direito e eu vejo ela como uma criançona. Ela é muito, muito carinhosa, gente. Vocês têm que conhecer um dia a Jane Fee assim, pessoalmente. Eu acho que pra Jane Fee, acho que ela não merecia ser uma calcinha preta de doutor. Vou tratar ela de novo? Acho que não. Acho que ela merecia... Não, eu acho que ela merecia algum empresário que cuidasse da carreira dela e fizesse o perfil de referência atualmente. O tempo dela... Como eu disse, o ciclo dela já passou. Agora vamos ver. Já passou lá. Vamos ver os próximos. Igor Varjão, vocês podem explicar por que a Mara Pavanelli, uma cantora extraordinária, não emplaca nacionalmente... Pois ela tem de sobra. Investimentos são feitos. E agora ela trata um safadão ou ela abriu a dela mesmo? Eu acho que ela abriu a dela. Abriu a dela mesmo. Porque ela tá com a dama, né? A Louise. A Louise era do cabaré da Noda. Tá com ela. É como um amigo meu disse, o caminho das pedras é muito difícil de você achar. Então, eu acho que ela tá procurando isso. Quando ela achar, pronto, emplaca. Quando você não achar o caminho das pedras, querido. Mas ela tem potencial pra isso. É que tem tanto detalhe pequeno que, às vezes, até a gente mesmo é complicado falar. Mas são detalhes que influenciam. A gente tem também a carreira da Michelle Andrade, também. Que é uma carreira que vem recebendo muito investimento. E todo mundo de povo, porque você não é num bomba. Você não é num vir um João Rompo. E outra coisa. Esse mercado, ele é muito machista. Tem muito homem dominando o mercado do forró. É preconceito. A única mulher que tem se destacando entre essa maçada é a Mário Fernandes. As mulheres, assim, das antigas... Mas é porque ela já é uma funcionária de Xande. E Xande encaixa ela nos shows dos meninos. Ela faz fat, fit, sei lá, com o menino da própria pacotinha. O sistema deles lá e vai acontecer. Agora, eu acho que tem muita cantora boa aí que merecia ter um destaque, como falei anteriormente. Tem cantora que tá ralando aí tipo a Genaína Alves. Cara, é uma cantora da Anaína. É top, canta muito. É só uma cantora internacional. É bonita. Toda arrumada, toda pra cima. Música boa. E eu vi outra cantora que merecia. Pronto, eu acho que... Deixa eu só... Não pertei o Racellocênio, não, Carlos. Sim. É uma cantora que quando eu vejo, eu acho que ela ali na calcinha ela somaria demais. Se por acaso. Ela é uma cantora bonita e canta muito. Canta alto na calcinha. Se ela fosse a Genaína Alves. Mas isso é um pensamento meu, tá? Eu nunca divulguei isso pra ninguém que eu divulguei agora. Sim. Outra cantora que também daria muito certo assim no mercado business, né? A Laninha, acho que eu falei anteriormente. Até a Juliette que tá começando a se aparecer. Gil Mendes também. Boa, Gil Mendes. Uma cantora que eu conheci agora no Texas Pub. É uma cantora que sim, bem pra frente, um repertório assim, bem rico. Que eu vi lá no Texas uma mesclagem de músicas antigas dela com músicas atuais. e sem falar que o público dela, a maioria dos fãs, cantando, gente. Do início do show até o fim do show. Cara, que cantora top. E atenção pros fãs. Bem pra frente. Anima o show. A presença de palco bem top. A Gil Mendes merecia também, como eu falei. E a Juliette agora. A Juliette, o que eu posso falar dela aqui. É uma cantora que tem bagagem, tem história e tudo. Mas o que falta nela é o... chamar o público pra ela. O último show que eu fui dela agora, até comentei com o Bruno. O Bruno, o que falta pra Juliette é só chamar o público pra ela. Independente, seja num barzinho, num público grande, num qualquer lugar. Você chamando o público pra si, você se destaca. E no finalzinho do show dela, chegou um rapaz pra pedir um fit, né? Ele levantou a galera só com a música, cara. Ele chegou logo com a presença dele de palco que eu fiquei impressionado. vou até botar nos meus stories e o vídeo pra vocês conferirem. Que o cara botou pra suder mesmo no final do show. E eu acho que é isso que ela precisa mais de... Eu acho que a Juliette é preguiçosa. Ela tá preguiçosa. Eu acho... Eu acho a Juliette um pouco medrosa. Ela tem medo de arriscar, de se jogar. Mas... Ela tinha medo de sair da Líbanos. É verdade. Ela que não me deixa mentir. Ela tinha medo de sair da Líbanos. e seguir a carreira dela solo. Agora ela foi... Quando ela saiu, ela foi praticamente forçada a fazer isso, né? Ó, o Bob... O Bob... O Bob me leva falou aqui. Não gosto do João Gomes, mas temos que pontuar. Que pelo menos ele não canta coisas apelativas. Melhor gravar sonho lindo do que senta a raba no chão. Verdade. É, verdade. Ah, isso aí. Eu acredito... Eu tô tentando fazer ele explorando a imagem da mulher negativamente. Por isso que eu acho que ele é tão globalizado. Né? Ele é tão... Todo mundo... Mesmo quem não gosta, gosta de ver João Gomes. Quem não gosta do som dele. Mas gosta de ver... Pô, eu acho ele meio top. Porque ele nunca até fez essas resenhas aí. Agora, então, os cantores, pelo amor de Deus... Cadu... Cadu Cavalcante, perguntou? Está tendo uma seleção de meninas aí no Ceará para o novo balé de Xande? Aí ele... Em outra pergunta ele fez... Eu complemento aqui. Ele disse que Isaías repostou isso do coreógrafo. Estão buscando meninas para... Acho que... Deve ser algum projeto que Xande está querendo empurrar a menina também. Igual o Safadão está fazendo, né? Porque tem que ter a cor do outro. É, aquela coisa. Atenção, meninas. Se tem a colchona, sabe dançar, é bonita. Procura Isaías. Alô, Dani, Stephanie, cadê você? Ela é para estudar uma vez uma Denise para a cadeira para ver uns quatro. A gente falou aqui no início. A gente estava conversando isso. Foi, a gente estava conversando isso. Ela acho que está viajando, não, Nick? Ela deve estar viajando por aí, né? Viaja muito. Uma mulher viajada de dólares. Falar em viajar, a Simara Pires viajou ontem, né? Para a Europa. Foi, de primeira classe. Aí eu disse, Simara, tu liga para mim assim que tu chegar. Porque vai que é aquelas bocadas que levam o povo para fora. Chega lá, prendem. Vende o corpo dela. Aí ela foi e mandou uma mensagem para mim. Aqui hoje cedo. Espera aí, deixa eu ler para vocês. Eu disse, Mara, tu viu aquela novela, Salve Jorge, que pegaram a menina? Chegou. Leva a menina para a Turquia, né? Leva o primeiro para o lugar, depois leva para a outra botar e confiar com o passaporte dela e ligar agora e trabalhar. Deu de jeito. Aí ela disse, ela falou comigo, Oi, amigo, cheguei. Aí eu fiz, Ei, vamos falar por códigos. Para eu saber que realmente é você. Eu botei, qual o objeto, qual o objeto que é do Johnny Cortez que você pediu emprestado para usar na audiência da Limão com Mel. Aí ela foi e mandou. Espera aí. Que ela levou a agenda, né, de Johnny Cortez. Deu para ouvir aí a voz dela? Deu. Quem está na leve é com a Arantes. Abraça, Arantes. Beijo, Arantes. Ó, o Bruno Cartacho diz, vocês acham que com essa quedinha do Xande e a carreira morna da Solange é possível rolar uma turnê em breve? Por quê? Meu filho, teve tantas oportunidades de fazer alguma coisa. Por que não fazer depois? Tem muito perigo. Eu acho que se a carreira dos dois cair, ele se junta. Eu acho que se a carreira dos dois cair, ele se junta. O dinheiro vai falar mais alto. O padrão de vida vai se falar mais alto. Depois que Daniel Dial voltou para a calcinha, tudo pode acontecer. Pois é, eu assisti depoimento dele dizendo para esse mundo fedorente eu não volto mais. E ele está aí no mundo fedorente. para eles caírem tem que vir mais forte que eles. E se mais forte não se aliar a eles. Pronto. Eles são muito inteligentes, né? Ninguém quer perder espaço assim de uma hora para a outra. Solange, eu acho que ela é muito consolidada. Ela é muito forte. Aqui a Cló, ela está no Faustão. Ela está saindo em programa da Globo. Ela é conhecida do Pernambuco ao Acre, né? Aí tem cantores que estão galgando ainda seus pedaços que, no caso da Tatiguel é um aqui que vai cantar pela primeira vez em São João do Caruaru. Está galgando seus espaços. Mas se faltar espaço ela olhar para um lado olhar para o outro e ela ver pronto, me lasquei. Ele também. É babado. É a minha opinião. Não sei se ele lá na frente tem um trocado do Ardade e diga eu não vou. Ainda está rolando o processo, viu? Entre eles está rolando o processo. Esse ano que passou teve audiência não, teve uma uma mudança no processo que era para juntar mais provas. A Solange está processando um Xande. Está rolando, né? Vamos mudar de assunto aqui. Patrícia, como é que está a questão dos artistas te procurarem para fazer conteúdo tipo a minha história com isso e aquilo? para ti. Ah, tem direto. Eu vou falar uma coisa, Rick, não vou dar o nome não, mas eu vou falar. Tem gente que aparece e fica dizendo assim ah, você tem raiva de mim é porque você até agora não contou minha história. Eu não faço a história pedindo nada a pessoa para a pessoa me dar as informações, não. Eu faço pegando assim. Eu estou afim de fazer isso e procurar. mas tem um ponto. Mas tem muita gente e tem gente até que exige que você faça a história dela de todo jeito. E se você não fizer é porque você é que não presta. Não existe isso, não existe. Tem gente que passa do limite da sanidade. E é a gente que eu fiz a história recentemente. Não, aquele lá. Aquele lá, né? Não, aquele lá. Pé no saco aquele cara. Eu nem respondo mais. Eu já disse a Carlos que ele mandou um recado bem desaforado para tudo. Não foi, Carlos? Arlindo já falou. Patrícia já falou. Já veio pedir para o... Não. Eu disse, olha... Ele vai em todo canto pedir, pelo amor de Deus. Pague, pague, pague. Pague que é o que eu falo. Eu não sou obrigado a fazer nada para que eu faça de coração. Tem dois anos que eu faço mais vídeos lá no doc para contar a história. Porque é cansativo. Leva muito tempo para poder fazer. É demorado. É demorado. E fora que hoje em dia o YouTube está muito difícil você fazer um vídeo para dar mil visualizações. É demorado. É um... É um negócio que a história é boa. É uma história boa. Só que ele enche tanto o saco para você falar ou para repostar alguma coisa dele que eu tomei abuso. Aí a pessoa manda inúmeras coisas no meu direct pedindo fazer e eu disse eu vou fazer, vou fazer. Aí não, vou fazer mais não. É porque a gente pode até estar soando aqui ah, eles são mentiras. É não. É porque você não sabe. A cuia de gente que vem pedir coisa e pede e é... Se eu for tirar um print de cinco, cinco minutos é alguém pedindo alguma coisa e é um pede, pede do cacete. Cadê que esse povo diz assim? Ei, vou divulgar vocês. Vou falar de vocês. Vou, vou... Sei lá, vou fazer história e tal. Eu reposto. Eu não tenho problema nenhum não. Agora, se a gente for a porra do story, marca a pessoa, pega o arroba, manda pra puta que pariu, deixa o story que tem nada. E quer que a pessoa responda. Tem banda grande que me marca sem botar meu arroba pra divulgar o DVD. Dê o nome, pelo amor de Deus, não. Então, manda, pega o arroba e esconde. Pega o arroba e bota assim de lado na tela. Você nem vê. Aí quer dizer que tu tem que sair no meu, mas eu não posso sair no teu story, não. Não é. Opa, merda. A divulgação de graça. Gente, assim, meus stories tem mês, tem dica de 10 mil, 15 mil. Isso é uma divulgação gratuita pra esse povo. Então, tem que valorizar o digital influencer. Eu acredito que a Patrícia dá o mesmo tanto. Do Rick também. Então, vocês que marcam a gente, se vocês quiserem aparecer de fato, ou faz a parceria, ou então faz algo do tipo, ou então pelo menos marca o arroba da pessoa. Eu vim quando você conheceu o que era kit media. É kit media. É media kit. Media kit. Agora com o Carlos. Eu não sabia o que era isso, não. Aí disse, cara, você tem que fazer seu kit media kit. E mandar pro post um pouco de ver o que tem aqui e aqui não. Aqui é um motuíde mendigo da série. Quando não manda uma música, cantando a música, é a minha composição, não sei o que. Aí eu digo, eu não sou banda de forró, não. Não mando composição, esse artista aí é especial. Quando eu vejo lá direto, eu vou lá e já apago, nem abro. Ele tá bem queimado. De tanto que ele agora tá pegando a briga com o povo. Com o que com isso? Vamos mudar, porque senão o povo vai descobrir quem é. Vamos mudar. Isso aqui é. Bora lá, pra uma próxima. Acho que Batista Lima... Lívia Marília, Vitorino, você acha que Batista Lima também pode voltar pra limão com mel? Só sai de sair. É como eu disse, depois que... A Edson vai largar esse uso, não. Depois que... Daniel voltou pra calcinha, meu filho. Eu acredito tudo. Verdade. Eu acredito até na restrição. E o Neto voltou pra cavaleiro, né? Não, mas ali... Ali já era... Ali foi a lei da atração que Alex Padang usou. Porque nem tirar foto de Neto ele tinha tirado. Tirando. ônibus. Ele não trabalhou ainda a imagem do outro menino que entrou, né? O Will. O Will. O Will Legumes. Gente, o Will Legumes tá ali, né? Lançou uma música. Lançou uma música agora. Eu acho que ele vai ficar ali até o São João. Eu ia perceber que a banda tá muito assim apertada pra ele e vai pegar o beijo. Essa é minha impressão. Essa é minha impressão. Eu acho que ele tá fazendo a pressão em tudinho pra ver qual é o que desiste. recebeu uma proposta melhor, né? Então... Ele tava na fada da gordinha, né? Ele tava na fada da gordinha. Deixou lá e foi pra o... E também não ia lançar uma música da Tati Guel com a Kali e o ex-namorado da Júlio Tordinho? No que deu isso? Foi. Ela até tava procurando o pessoal pra começar a divulgar a música dela. Era até o ex-jojo, né? Mas o cara já deu uma pagada, né? Porque ele saiu dessa confusão da notícia. Não sei nem se vai dar muita coisa. Ainda vai lançar. Ela tá virada aí nos directs pedindo pra o pessoal apoiar ela. Kali. Ó, o Nilson Jebs Filipão voltou pro Forró Moral? Gente, Forró Moral é só um nome fixiça. É só uma empresa. Esse negócio de voltar ou não ele vai ser sempre o Filipão e Forró Moral vai ser sempre o subnome. Não tem esse negócio não de Forró Moral voltar, não. O ruim é que a gente tá lidando com um artista que canta forró mas não gosta de forró. Ele já respondeu aquelas caixinhas de perguntas e essa pergunta foi bem polêmica que ele teve que apagar. Perguntava eu que eu gosto de qual banda de forró. Aí ele pegou e disse eu gosto de forró. Aí eu falei é o quê? Como é que tu canta forró e tu não gosta de forró? Aí ele foi e apagou. Não deu nem pra eu saber que forró. Ó, vamos falar do 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 São João de Caruaru de Campina Grande, gente? Sim, bora. Cuida. Bora. Cuida aí das atrações. Alcimar Monteiro não está em Caruaru mas conseguiu uma vaga em Campina Grande. Vai fazer a abertura do show. Vai bater algum cantor dessa vez? Vai bater algum músico dessa vez? Se der um pedaço de pau a ele e ele for para o show ou no primeiro que ele se erra vai estar ele joga. Ô, velho. Gustavo Lima vai estar nas duas festas. Gustavo Lima nas duas festas. Onde ficaram a galera, Caruaru? A primeira é Cláudio Leite vai estar em Campina Grande também. Outra pessoa também que está dando uma caída não sei se eu estou certa mas é o Natan, né? É verdade. É que o Cabaré foi o bom no San João ano passado. Não tem nenhum hit em São João porque o pessoal tem que lançar o hit agora no San João. O Natan tem dois meses. Tem dois meses ainda. O Natan pelo que eu prestei esse é um cantor de fixe. Aquele cantor que gosta de aproveitar a carona do sucesso dos outros. O hype dos outros. O hype dos outros. Tipo, lançou aquela música americana do cantor Edipizeiro para fazer participação. Deixa eu para eu falar para quem acompanha a Patrícia o pessoal não conhece acredito que a maioria não conhece aqui o São João de Caruaru porque tem muita gente do Brasil do mundo todo aqui por isso que eu estou falando maioria. Coloca aí de que lugar vocês é? Mas Patrícia ontem estava revoltada por conta do Alto do Moura que botou Aduílio botou Manoval mas Patrícia sabe o que eu fiquei pensando também? Eu acho que isso é a estratégia deles para eles crescerem o o polo o entorno do Alto do Moura do Alto do Moura porque botaram grandes atrações grandes atrações para poder levar mais gente para lá e também dividir mais tu não olhou por esse lado eu acho o seguinte é porque é uma matinê lá vai ser uma matinê vai ser a tarde aí você vai pegar o público que vai meio que tirar direto para a noite porque tem gente que vai para lá e de lá às vezes até puxa para o Pacto Forró a estrutura tem que ser muito boa porque ali é um lugar todo na terra vão colocar uma lona tipo um espalhoção de lona não é um espalhoção mas uma estrutura de todo e o palco é baixo a minha reclamação é que o palco é muito baixo e eu já cobri ali eu trabalhei 5 anos ali e eu sei que os bebos sobem ali é uma festa de rua e pega muita gente público feio aquele público feio o safo sul alé alé é aí vai vai eu diria vai ter alguma coisa ou eles vão botar uma grade que aí vai ter sei lá uma grade dois metros eu achei muito estranho porque eu explicando para vocês é complicado era melhor mostrar eu até botei um trecho do vídeo do novo palco é o palco é baixo no meio da coxa aí para uma estrela daquela tipo Mano Walter estava no programa de Vete Sangar um dia desse naquele programa das máscaras para um Cirano Cirino eu acho que nem tanto porque eles são bem populares mas para essas outras bandas eu acho muito muito baixo para o São João Caruaru fizesse um negócio mais uma estrutura melhor a não ser que monta outra estrutura para instrutor que são fodões né mas não vai não é porque veja se você olhar a estrutura do palco principal e olhar essa estrutura se eu comparar as duas estruturas é uma diferença gritante muito grande a estrutura do palco principal ainda vai ter outro palco que é um palco 360 que vai ter um show no meio enquanto termina um show começa outro show num palco 360 é uma diferença muito gritante para o outro palco cantou Júnior Ivo Patrícia mandou aqui eu gosto eu gosto dessa menina ela nunca falou de mim já é a segunda vez que ele fala isso vou procurar algumas coisas suais eu soube algumas coisas suais mas é babado ele cantou com o Bruno não foi ele que fez aquele clipe com o Bruno porque não teve beijo não falando de Bruno ela perdeu o Instagram como foi a história do Instagram dela foi aqueles fake atacando estão tentando recuperar é uma onda muito grande é para se eu roubar o Instagram do povo e começar a vender coisa pelos stories o negócio do Pix vende até sofá vende geladeira baratinho iPhone gente o que eu digo para vocês fazer o seguinte você rir Patrícia colocar o outro indicador do Google tirar o número do telefone estou colocando até o número do telefone da gente fazendo a portabilidade para outra empresa o meu é todo tudo é diferente o meu o meu é todo diferente tudo diferente não tem nada no meu nome nada não boto nada junto nem nada uma coisa com a outra e eu botei outro indicador Rose Silva 91 e 15 o que vocês acham de Bel na CP eu acho ele sem noção vive falando joga a mão para cima mas ele tem que puxar o povo jogar a mão para cima gente jogar a mão para cima é que eu estou Rick pergunta para a Patrícia Patrícia porque Patrícia saiu do Lagosta Bronzeado quem é Patrícia a cantora do Lagosta porque tu parece com a cantora do Lagosta o nome dela é Lana acho que ele quer dizer porque tu parece com a cantora eu saí eu saí de lá porque dinheiro era não estou valorizando não estou valorizando não não estão me dando música nova eu senti falta do Capim com Mel do Caviar no São João de Caruaru de Campina Capim com Mel eu acho que está Capim com Mel está é Capital do Sol Capital do Sol Capim com Mel a banda da Star para o sonho né é a banda da Star é banda Aquarius Mel com Terra Mastruz entrou faz só um dia Mastruz está em às vezes acontece de dois dias só o do Ramal que teve isso é Campina Grande Mastruz está lá Mastruz Campina estou achando Mastruz rapaz não vi Mastruz na lista não devem ir para a Bahia então interior da Bahia melhor não estão aqui a rede para dormir mais tarde eles acharam do volume 30 Mastruz Campina não está não deve ir para Carpina então para Petrolina para Arco Verde quem está com a gota não só toquem no de Caruaru o sono já me deu foi só Caruaru que tem 130 aviões vidros quem trouxe o primeiro balé de volta para o projeto não foi o Wesley foi a Sol no Minha História não foi não não eu acho foi teve mesmo a Solange trouxe esse balé para o Minha História número 1 quatro meninas foram as meninas do Avon antigo mesmo mas gente os nomes de balé estão assim ninguém sabe quem foi o amante que trouxe mas é uma ideia muito bacana para enaltecer o palco chamar a atenção do público a Yara hoje é maior do teu nome da Desmina rapaz ela fez o nome dela bacana ela é conhecida eu acho a tora que ela está com mais de um milhão de seguidores uma cantora completa gente a cantora que fez a cara dela fez o nome dela está aí merecidamente eu acho que Desejo também é um nome forte sim no mercado acho que é como Ying e Yang os dois se juntam e formam um só agora a Yara já tentou uma vez fazer a Yara Alessandro e não deu muito certo aí voltou para esse projeto Desejo mas eu acho que ela está investindo muito no nome dela para depois ela dar o pé da Desejo porque o pessoal pensa que a Desejo é dela mas não é é a renda a Desejo continua sendo ela está investindo muito na imagem dela ela só é ela está fazendo muito isso e ela não está investindo muito no nome Desejo sim em Yara antes que ela está participando sozinha e não com o Ale para não caracterizar mesmo o Desejo para investir nela para depois ela dar uma pulada de deixar de pagar o Alessandro assim como Solange assim como Tati assim como Mara ela merece esse espaço também só não achei legal aquilo que ela fez com a Pati Poli porque a mina estava grávida e não era o melhor momento para ela botar a mina para fora mas assim a gente guarda aí teu pensamento Carlos segura aí mas é porque assim eu aprendi uma coisa eu aprendi a olhar muitas vezes eu aprendi a olhar o artista não o pessoal o lado pessoal isso aí realmente foi mas a artista vende é igual a Sâmia por exemplo você não gosta da Sâmia por conta das atitudes delas dos bastidores mas a gente não pode negar Sâmia em palco ela é foda Sâmia vende pra caralho ela sabe sim eu estou falando da questão da funcionária ali é Yara Tchê patroa ela foi covarde nesse sentido aí porque a mina estava grávida da gravidez da Poli a Pati Poli eu não acompanhei eu não acompanhei não elas fizeram uma live foi? elas fizeram uma live pra anunciar a saída dela porque ela estava grávida aí perguntaram na live se ela ia voltar depois da gravidez ela disse que não que ela não iria voltar então caracterizou mesmo que a faixão não por conta da gravidez não foi uma uma saída temporária pra ela ganhar bebê e depois ela volta mas ela declaria alguma coisa falaram alguma coisa na live de acordo algum do tipo a Pati ela não sabia eu nem botar a cara ela ficava assim meio desconcertada assim ela nem ria nem olhava direito e a Yara toda trabalhada no sorriso ela está saindo gente porque veja a gente anda de ônibus o ônibus remexe ela pode precisar de um hospital que não sei o que que não sei o que toda trabalhada no marketing e a mina ficava assim a licença maternidade então é o que eu disse no começo ela disse que ela sai pra não voltar mais se ela saísse de licença maternidade ela tinha um prazo aí de seis meses pra ela ter o filho e voltar mas ela disse se ela não volta mais eu botei esse vídeo lá no canal pelo que eu entendo sobre leis se ela for carteira assinada na SLT lá quando eu trabalho na Contax mulher buchuda se fosse demitida não pode ser demitida na empresa ela pode botar na justiça não pode teve uma menina lá da conta que ela foi demitida grávida sem a menina saber que ela tava grávida aí ela foi no outro dia e falou eu estou grávida aí mantiveram a demissão dela aí ela botou na justiça mas só que o que o juiz fez botou mandou ela voltar pra empresa ser reintegrada na empresa de novo e pagar o direito dela de direito não pode ser essa parte se ela é CLT se ela é contrato eu acho que a banda deve trabalhar com carteira assinada não sei como é que funciona eu acho que deve ter contrato deve ter algum acordo não sei qual acordo que eles fizeram mas cabe a eles falarem o Lucas disse assim o Lucas disse parece que é porque é uma gravidez de risco então mesmo assim a gravidez de risco afasta ela pra ela ter o bebê dela pra ela cuidar da gestação dela ela tem o bebê depois ela volta na live ela deixou bem claro que ela não volta mais tá lá tá no canal deixa eu só falar aqui uma coisa que eu dei uma risadinha aqui Maria Fran caso eu estou te seguindo de volta depois que peguei ranço porque tu divulgou um clipe de um show e um show de um ex-marido minha mulher se divulguer é porque deve ter bancado fica com o resto de mim não porque assim mas gente se aparecer pra mim eu vou divulgar não tem aquela intimidade de eu estar paparicando o cantor não o cantor me pagou na minha mão eu estou divulgando e na mão com calcinha no chão oxe agora se o cantor quiser algo a mais e tudo vamos entrar na sociedade você me dá metade das suas cuecas me dá tudo de volta aí faz o babado acontecer a parte cagada não a outra a parte do elástico o desligamento tem que ocorrer depois da licença botar ali mas brigar por seguir de volta sem ressentimentos ah não fique não não fique não isso é tão besteira vocês ficarem com raiva porque a gente ou fala uma coisa ou fala outra vocês vão morrer do coração lembre-se a gente a gente três a gente está no meio mais mafioso que existe só pega o traço de viola a entrevista botou aqui matrícia cadê os memes do Rick Noda não é ele morre de rir eu fiz uma live com ele o meme de Rick ele morre de rir do Projac da calcinha preta eu pudei ele na França um meme quando eu vi nos teus stories participou aquele da Daisy chorando e a calcinha preta de lado com a hora ei acabou né essa novela aí da Daisy com a Michelle Mellon é acabou sempre tem uma temporada né gente essa novela aí mas não deu muito dope não porque eu queria que eles brigasse que elas brigasse mas fosse pelo formiga e não pelo menino nem tirasse mas podia se engalpinhar as duas lá pelo macho que aí dava notícias a Michelle Mellon dando banho no menino olha aí é e pode mostrar o menino não mas aí botou ele no bote você botou um no pinto dele eu acho que a Michelle ela entrou nesse meio aí sabendo então não tinha muito não tem muito o que reclamar agora ela gosta disso aí também ela gosta porque tem inúmeros cantores que tem vários problemas com Michelle então Michelle é do babado entendeu não tem muito o que reclamar não eu acho maravilhoso sair uma Michelle uma Tayhara Andresa que diz mesmo as coisas na lata é a gente que dá conteúdo e a gente precisa disso é como eu disse as cantoras daqui de Recife deixa eu falar de uma forma bonita para dizer que Henrique está falando das cantoras não fale escraxado mesmo elas gostam desse resenha elas não correm não e elas faz e filma não espera o povo comentar não ela nem filma para mostrar é assim e é cada cabaré é zaga aí é cabaré de dançarina que se agarra na tapa dentro do camarim não estaria fazendo um live não não bote o dedo no celular uma dançarina era casada com um cantor de brega daqui aí ela foi traiu ele com outro cantor de brega pois o que levou Gaia foi para o motel espera ela só ela aquela rapariga como ela gente fazendo live essa rapariga maravilha maravilha e ela fazendo live também isso é mel para a gente isso é mel pois é isso engaja isso dá um eu ganhei acho uns 200 inscritos nesse cabaré de date e inscrito é ruim de ganhar viu inscrito no canal é ruim só o negócio tem hora que para que eu olho assim não vou andar mais não aí quando tem um cabaretinho desse dá uma movimentada o tempo que eu sinto saudade da quinta do DJ que me deu um bocado de seguidor eu estava falando isso com eu estava falando isso com Rick eu digo no tempo da pandemia Carlos ganhei do cabaretinho ele falava do DJ ali com certeza porque foi nacional muito inscrito ganhei muito seguidor um monte de dinheiro também foi bom viu mas agora só uma merda a gente fica torcendo para que aconteça algum outro não que um menino pequeno não que seja moleque apanhe é que seja um cabarelo saudável uma mulher brigando por uma mulher uma mulher por um homem o povo vai me matar sabe uma coisa que eu converso sempre com o Rick quem que vai morrer dessa vez hein a Maria quem vai morrer porque a gente fica esperando já morreu tanta gente assim vai morrer bem alguém aquele fã ditato lá porque é uma coisa imprevisível tem um canal eu gosto eu gosto muito acho que coisa no YouTube de essas teorias das conspirações depois que Marília Mendonça morreu disseram tem um canal que fala sobre essas coisas que é até um cara que é bem Tiago alguma coisa o nome dele ele disse que as próximas que vão morrer são Maiara e Maraísa que fizeram um pacto é aquela teoria da conspiração de pacto que uma pessoa fez um pacto com Satanás e que ela não está seguindo aquelas coisas todas daí ela vai morrer por conta disso eu vi muito isso com Marília Mendonça e disseram que agora a próxima ia ser Maiara e um tal de pai não sei o que falando que vai ter outra morte na calcinha preta é um cara de história Marília aí eu acho que ele já está querendo porque ele viu que morrendo na calcinha preta dá muito engajamento aí ele não aí está agora o pai não esqueci o nome dele aí botou lá o que esse velho bruto tem mais perguntas a Rosa está virada nas perguntas Rosa Silva 9115 vocês acham que o Berg Rabelo pode voltar para a CP tudo pode e tu Vicky tu acha que não eu acho que não mas pronto pode voltar pode Daniel está na calcinha preta eu também acho que depende do depende do São João preste atenção tudo depende do papel bordado então Solange pode até meu filho Xande vivia no ataque com o Wesley e depois os dois fizeram até comercial junto música junto clipe junto quem dirá Solange com o Xande basta faltar o dinheiro e ele vai atrás faltou o chancioso que todo mundo está comendo até milho cuscuz e eles tem que manter um padrão de vida o problema é o padrão quando o padrão cai aí o negócio é complicado abre outra aí isso Fernandes de 112 mas Yara Tchê não tem nada a ver com isso também não é a primeira vez que ela saiu da banda Yara Tchê se apresentou na live como a patroa da Patrícia Patipoli bonitinho esse nome Patipoli próximo então Rick tá assim próximo olhando a hora próximo é porque isso aí a gente já comentou esse assunto aí é Romário nascimento 19 cadê a Líbanos muito boa pergunta cadê a Líbanos cadê a Líbanos eu disse a Carlos hoje ou foi ontem era melhor que a Julieta estivesse lá tivesse continuado na Líbanos cadê a Líbanos cadê o que cadê cadê é igual os DVD da gatinha que todo ano o povo diz esse ano tem DVD da gatinha ele nunca sabe era melhor que a Julieta estivesse lá na Líbanos pelo menos teve uma curiosidade que o Edson falou uma vez numa live que ele engavetou um DVD um beijo da Marra agora por causa de uma calça vocês lembram disso? que uma calça ficou bem apertada ele não gostou mas não é isso pois é é porque ele estava prejudicando a voz a precava não vai gostar manda pro Gremont já pra vocês perguntaram cadê a Noda a Noda de Cajú tá aí Noda de Cajú ainda vive? o Romário tem pergunta da Noda de Cajú Noda de Painel vive Painel de Noda Noda de Painel tá em Arco Verde é agora de novo rapaz sei não eu quase não saio de casa quando eu saio eu vou pra um canto assim volto logo eu nunca fui pra aquelas bandas onde tem a banda do Cajú não eu sei que o Dono não mora mais aqui eu não saberia porque o cara é amigo de Mika e Mika é uma é a barricota eu acho que mas a Valquíria tá aqui a Valéria tá aqui porque ela é daqui de perto a Valéria ela tá aqui perto ela é de Garanhuns se você olhar o Instagram dela agora ela fez um um story caminhando em Garanhuns de Fortaleza olha o Linaldo aí é o Linaldo Linaldo ah não é o mel da Limão é o mel vamos para mais perguntas aqui mulheres perdidas a gente falou o oficial de Evelyn não cantou as mulheres perdidas agora vai ou não depende pra onde vai porque se ela estiver perdida ela nem sabe pra onde ela vai porque ela tá perdida as mulheres perdidas são as mais procuradas que eu vou encontrar ai chicotinho me bate Eduardo da Silva tem muita pergunta aqui e eu não respondi a de vocês me desculpe mas porque é muita Eduardo da Silva o que vocês acham da formação do bonde do Brasil e chegando mais pergunta eu não consigo dar eu gosto tu gosta tu entrevistou o pessoal lá do bonde do Brasil eu gosto as meninas elas fazem o que a gente gosta elas elas gostam elas gostam era o que estava precisando elas dão conteúdo não com barraco elas se permitem mas elas se permitem elas dão o que o povo quer a gente gosta mesmo com barraco mas assim mas elas elas não são do barraco mas elas se vendem elas sabem se vender enfim era o que estava precisando na banda um piano só o Fernandes estava muito cansativo e mais pessoas na banda tem mais pessoas para comentar quem está aqui é a Samara nova vocalista da Magristo veja o Samara o cheiro linda bem vinda Samara bem vinda maravilhosa o que vocês acham do show da Solange Almeida sou muito fã de verdade mas a empolgação no palco não deve estar muito boa para eu ser sincero eu ainda não fui nenhum show da Solange esse tempo todo eu vejo os DVD eu vejo a Lara cantando a música dela mas eu vejo aquela coisa é porque eu acho que a Solange não é a da empolgação de pedir para o povo pular igual o Bel que o Bel pede para o povo mas se ela se espelhasse só um pouquinho a mais na Márcia Felipe no show da Márcia Felipe você vê é um show dançar com a coreografia você fica assim eita joga para cima com o povo dançar é muito massa se ela fizer esses daí ia para frente mais para frente ainda porque ela já é consolidada imagina se a gente ver Solange Almeida dançando as coreografias pulando é porque você vai ver que o negócio está complicado está osso Van Lady produtora o que vocês acham dos novos nomes em evidência como Lipe Lucena de Recife Lipe Lucena é um cantor que eu vejo observando assim e já teve fiche com calcinha com limão também faz produtos de limão com mel e tem uma voz boa comercial só falta só um empurrão para ele chorar dinheiro ele é da mesma produtora da limão acho que é da empresa é só uma mais é? me fale aí eu esqueço o nome do escritório mas ele conta muito eu falo que é o escritório de Daniel fala nisso Luiz Wagner fala nisso eu vou estar sexta-feira sexta-sábado e domingo eu vou estar em João Pessoa no show do Marcelo e Rayane aí marquei com alguns amigos lá para encontrar aí o Daniel Almeida e os desejos vou encontrar com ele o pai do GD também vou encontrar com ele também Cisonata super novo Marcelo Mendes também da banda Encantos vou encontrar com os meninos o Luiz Wagner perguntou por onde anda a Michele Menezes se perdeu mesmo com tanta confusão nas bandas que passou qual é a confusão que eu não sei a Michele Menezes teve briga com a mas isso é muito antigo qual foi a outra confusão que a gente não sabe rasgar aí no fim conte aí para nós nos ajude é muito antigo olha eu já vou sair que minha cliente já está mandando mensagem para mim se ensinar as gatas a cantarem você continue aí com o povo eu vou sair eu vou buscar a Meme na faculdade pelo amor de Deus vamos fazer a consideração de final a gente a gente responde na próxima quando não der é porque assim meus horários para live à noite eu estou tendo ensaio sempre à noite essa semana mas quando não der a gente faz um matinê a gente viu que deu certo fazer um matinê e a gente quase não divulgou a gente não divulgou teve uma hora que bateu 110 ou foi 115 enfim muito bom a gente vai falar quando a gente for fazer uma live mesmo a gente vai avisar vocês direitinho prometo fazer o banner com antecedência vocês verem nos stories e vamos pontuar as pautas para vocês e aí foi mais aqui uma conversa então fique ligado nos stories da gente eu vou deixar a live de salva e depois a gente baixa ela para os canais aí os três canais aí todo mundo vai divulgando e compartilhando vou te ver a próxima live gente obrigado por tudo obrigado a todo mundo pra quem vai assistir depois tchau vocês obrigado tchau 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 pra cada um obrigado a vocês ficou um monte de perguntas ainda por fazer não tem Patrícia aí ficou todo mundo então tchau tchau beijo